Na tarde desta sexta-feira, dia 12, a Ulha TV acompanhou a ação promocional da campanha Poupança Premiada Cicred. A unidade de atendimento de Ulha Negra realizou uma grande carreata pelas principais ruas da cidade, expondo o prêmio principal do sorteio que acontece em outubro, que é uma caminhonete montana. O próximo sorteio da promoção Poupança Premiada é dia 3 de agosto, onde será sorteado um notebook. Continue participando. Quanto mais investir, mais chances tem de ganhar. Cicred. Gente que coopera, cresce. Tchau. 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 Tchau.